Every change has a reason, baby let it come to you, every soul, every season, lives outside of status quo, if we stop believing we're meant to be expanding our abilities Olha qual dá pra cuspir! Muito bom dia, acordei, já tomei meu banho, já me arrumei, já me alimentei-me E eu posso dizer que eu tô atrasada Na verdade, a gente tá saindo agora, daqui da cada mamãe, que a gente vai lá pra cada vovó pra poder almoçar pra lá, fazer comida pra lá e tudo mais E aí eu decidi gravar esse vlog hoje, pra mostrar pra vocês, porque vocês gostam dessa bagunça da minha família E aí eu acabei não acordando no horário, não consegui levantar, tô morrendo de sono ainda E o que acontece é que estamos atrasadas, então eu tô correndo aqui pra gente sair logo A gente vai parar no mercado primeiro, que tem que comprar algumas coisas pra poder fazer o almoço lá na cada vovó E aí a gente aproveita e já leva daqui pra lá, entendeu? Não esquece de você se inscrever no canal se você chegou agora Seja muito bem-vindo, seu bem-vindo-se, vamos rumo aos 3 milhões da mana E não esquece também de deixar um gostei já no início do vídeo pra eu ficar feliz Que eu estou aqui gravando e produzindo pra ti E é isso, vambora e vambora! Pessoal tá velhinha, venha cá, venha Já tá ceguinha, né, bebê? Ó, minha gente, como ela anda, já tem o quê? 15 anos? Vem cá, neném Pronto, pronto, pronto Vem cá, bebê Ô, meu Deus Fernanda do céu, do céu ela era a minha Aí a amiga pegou ela pra ela E ela da amiga, né, do céu Do céu, já está cega, já está surda Ela anda com dificuldade, como vocês viram Pra onde você vai? Quer ir lá pra cozinha? Quer deitar no capofo? O que você quer? Que você não sei o que é? Tá pronto Aí ela deita, ó Deita, neném, deita Ô, meu Deus, dificuldade, meu Deus, pra deitar Ó, quem apareceu? O que você está fazendo? Faxina Uma hora dessa Cadê a comida? Eu vim pra comer sol, só trouxe a minha boca Gente, a gente chegou aqui, papai tá na maior preguiça Ele que sempre faz o churrasco e o fogo, né, amiga? Não é macarronato? Eu falei, é que mudou Ô, meu Deus Eu falei, bora fazer uma macarronada, bora Aí depois mudou, bora fazer o churrasco, bora E aí, foi Você quer fazer? A gente faz Eu não Nossa Não, ela tem que me falar o negócio Que vai tirar o churrasco, não tem tempo Amiga, mas ensina que eu faço Macarronada Eu nem sei fazer Mas a amiga, a vovó disse Olha, eu tô rodando aqui, ó, atrás dela Não era a vovó disso que você sabia fazer Mas a última Não, não, a vovó não, a Milena Eu não sei fazer isso, não Tá vendo? Depois fala de mim E não sei o que quero da vida Hum, olha que eu entrei aqui A gente já chega, já tem de molho aqui, ó Um bendito De quem que é? Inclusive eu? Mas amiga, eu ia perguntar pra você Você toma açaí todo dia? Não Mas por quê? Porque eu tava aqui? Não E eu nem tomei o açaí Mas esse daqui é pro almoço e pra janta Ah, você não toma na janta Só viu que já era E aí, Blue? Gente, o tamanho desse gato Tá grávido ele Só se for de gordura Do céu tá reclamando Meu Deus Que foi do céu Gente, o cheiro verde que a minha vó Olha o tamanho da ceba Do negócio É assim, né, minha vó Lindo Vai tirar a função dela de cortadora de cheiro verde Gente, olha aqui, ó Olha esse aqui, ó O tamanho do cheiro verde da vó Esse aí não precisa botar muito Só bota um pouquinho Olha, já dá uma bonita Já, né, vó? Como é que a senhora anda, vó? A vó vai tomar insulina Ela não gosta Olha como ela anda Aqui a gente tem o negócio de levar nossa marmita Toda vez que a gente vem, né, mãe? Só que hoje não vai ter marmita Porque tá pouco o alimento E aí Não dá pra gente pensar na janta, sabe? Tem que pensar só no almoço mesmo Porque a gente não se programou Foi do nada Pá, bora fazer churrasco Bora Aí comprou hoje mesmo o material E foi Aí a mãe tá cortando aqui Cenoura pra fazer uma salada De maionese E tem pouca cenoura E aí não vai dar pra levar a marmita A multiplicação A multiplicação Ah, então vai multiplicar aí Nome de Jesus Ó, tem três cenouras aqui cortadas No final vai virar quantas? Nove Amê? Amê? Tem três batatas aqui também só Normalmente a gente faz com seis batatas Pra poder dar pra todo mundo comer Mais sobra, né? É, a gente faz com essa quantidade pra dar e sobrar Pra ter na janta Pra gente levar a marmita Mas hoje só vai ser o almoço mesmo Ó, quem tá no comando hoje Frango Ali é a cenoura pra fazer a salada Papai tá fazendo um feijão Né, pai? Nossa, jaclé clé Mas gente, do nada Ó, tá fazendo É o agô, agô, agô Agô Mas o que é isso, meu pai? É o agô Eu não sabia falar O que é que você fez aí, pai? Jogou o charque no... Charque no feijão Ah, sucozinha separado, é? Esse é o segredo do feijão do seu Aldo O que acontece? Patroa fica... Patroa é a vovó lá, é Pega ele e ele Gente, aprendi uma nova palavra Qual é aí, pai? Flatulences E perdulare Flatulences O que que significa flatulences? Gases Eu tô soltando umas flatulences E qual é a outra? Perdulare Perdulare? O que é perdulare? Gastador Você é muito perdulare Você é muito gastador, é isso? Eu sou uma perdulare Eu tô soltando Perdulária, perdulário Ah, eu sou uma perdulária E perdulari Perdulário Perdulário Ah, sim E flatulences Flatulences Soltou flatulences hoje? Não Começar a exposição Das flatulences aqui, gente Vou perguntar pra amiga Amiga, você já soltou flatulences hoje? A amiga só veio soltando flatulences Bom, minha gente Já cheguei aqui de volta Na casa da mamãe Vocês sabem que eu fico aqui sempre, né? Quando eu venho pra cá Pra Macapá E pra quem sempre pergunta Ah, mana, por que que tu vai pra aí? Por que que tu tá sempre em Macapá? Minha gente Eu venho uma vez no mês aqui em Macapá Eu já até tinha explicado pra vocês Mas como chega sempre gente nova É bom a gente reforçar Aqui em Macapá eu venho Basicamente pra ver minha família Ver minha avó E eu sempre fico poucos dias aqui Porque eu tenho que voltar pra São Paulo Pra trabalhar E minha avó acredita Acho que ela até reclama Ela fala Minha filha Você vem tão pouco E eu venho uma vez no mês Tá bom Você tem que vir mais E também aproveito Pra fazer O meu tratamento ortodôntico Do aparelho Eu faço aqui em Macapá também E deixa eu aproveitar Que eu estou aqui Pra compartilhar com vocês Um negócio Muito, muito triste Que tá acontecendo Eu comentei no vídeo de ontem Com vocês Que eu ia compartilhar hoje Conversar com vocês E tudo mais Mas desculpa aí se a luz estiver indo embora Que o sol já tá indo embora Que não é no caso Já tá ficando tarde já Mas enfim Vamos lá Quem é das antigas Vai lembrar do Debbinho O Debb é o meu gato Pra quem não conhece Já tem vídeo aqui no canal Contando a história dele E tudo mais Mas eu vou tentar resumir pra vocês A história dele O Debb Eu conheci o Debb lá na casa da vovó Quando eu morava lá com ela Naquela época Vocês lembram, né? Que eu gravava meus vídeos Com o fundo De tecido floral Era lá na casa da vovó E aí o que foi que aconteceu? Eu e minha irmã Milena A gente alimentava Vários gatos lá da rua E o Debb apareceu no meio E ficou lá comendo, né? E tudo mais E aí ele começou a aparecer todo dia E o nome vem do filme Debb e Lloyd Tinha ele e mais um outro gato preto Aí a gente colocou como Debb e o Lloyd E o Debb ele vinha todos os dias comer Lá na frente da casa da vovó Que a gente dava comida A gente não podia ficar com os gatos Mas a gente alimentava eles E aí o que aconteceu Foi que o Debb Ele ficou sumido por uns dias A gente achou super estranho Porque o Debb ele não saia de lá Ele ficava por lá E aí quando deu uma semana Ele voltou, gente Vocês não imaginam o que aconteceu com ele O que fizeram com ele Basicamente Amarraram o rabinho dele E tacaram fogo Sério Eu até hoje Eu não acredito Que fizeram essa maldade tão grande Com o animal indefeso Que não fazia absolutamente nada E aí eu lembro Na época que ele apareceu Ele voltou, né? Lá pra frente Da cada vovó Gente, o rabo dele Tava supermente podre Podre, podre, podre Você conseguia sentir o cheiro Assim, quando ele chegava Você sabia que ele tava chegando Porque dava pra sentir O fedor tão grande Que tava Por conta do rabinho dele E aí eu fiquei Meu Deus do céu E agora Eu fiquei morrendo de medo De fazer outra maldade com ele E sei lá Ele finalizava morrendo Enfim Aí eu Vamos levar ele pro veterinário Levamos ele no veterinário Ele passou por uma cirurgia E removeram O rabinho dele O rabinho dele é cotózinho Assim Só tem um pedacinho Um toquinho Assim pra fora Porque tiveram que amputar O rabo dele Porque tava podre Não dava pra fazer Absolutamente nada E aí ele voltou pra casa E eu não quis Colocar ele na rua Eu acabei adotando o Debin E aí foi aí que eu pedi Pra minha mãe ficar com ele Aqui na casa dela Tem um quintalzão imenso Tem um monte de árvore Tem espaço pra ele correr Pra ele brincar Enfim Então era o melhor lugar Pra ele ficar E a gente percebe hoje Que foi a melhor decisão Tomada Porque sério gente Ele é outro gato Aqui com a minha mãe Comigo ele era muito arisco Acho que devido ao trauma Que ele passou E ele já tava acostumado A ficar solto Na rua E aí comigo Ele se tornava Um gato agressivo Coisa que não aconteceu Aqui com a minha mãe Porque ele acaba ficando solto E tendo espaço pra ele Porque lá Ele só tinha o meu quarto Na casa da vovó Quando a gente morava lá E aí basicamente O que aconteceu Ele ficou morando Com a minha mãe Esse tempo todo Viajei pra São Paulo Fui morar pra São Paulo E ele ficou aqui A minha mãe cuidando dele E tudo mais Só que aí ele começou A apresentar alguns problemas A gente levou no veterinário Isso alguns anos atrás E descobrimos Que ele tem estomatite É uma inflamação Que dá no estômago E vai até a boca E aí como ele é um gato Mais idoso Digamos A gente não tem noção Da idade dele Ele já foi lá Pra aparecer lá Cada vovó Já assim Jovial Indo pra fase adulta Ele já perdeu vários dentes E não pode comer ração Ele come um sachê Apropriado pra ele Ele é um gato castrado E tudo mais E aí acaba Inflamando muito A boca dele Tem dias que ele não consegue comer E ele reclama De dor E tudo mais E aí basicamente A gente pensou Que era só estomatite E aí quando foi agora A mamãe falou Que ele tava Com muita dor E aí eu falei Vamos levar ele no veterinário E aí ele foi no médico E a veterinária Resolveu investigar E fez um exame nele De duas doenças Tem a felve E tem a fib A fib É o HIV Que dá no gato E a felve É a leucemia Que também Dá no gato E aí um Ele deu positivo Que foi pra leucemia E aí tudo foi batendo O negócio dele No estômago O problema dele No pelo Que ele tinha Que ficava com uns buracos Assim sabe E aí a gente foi se ligando Que ele tem essa doença Há muito tempo E a gente não tinha ideia A gente não fazia Nunca foi investigado Nunca foi passado O exame pra ele Eu por exemplo Gente eu não tinha noção Que existia Essas duas doenças E eu só fui descobrir Mesmo agora Que ele atestou positivo E se ele tivesse tomado A vacina Ele não tinha contraído Essa doença Que a gente não faz ideia De quanto tempo Ele tá com a leucemia Porque como eu comentei Com vocês Ele fez o exame Somente agora Porque tudo girou Em torno da doença Do estômago De ele passar mal Mas a gente achou Que era só isso E aí acabou Que não foi investigado Entendeu E aí agora Deu positivo Pra isso E aí ela comentou Que provavelmente Os outros gatos Da minha mãe Que tem aqui Eles tem também Porque essa doença Ela passa de gato Pra gato Se você Gato ir lá Abre Garganha Lamber Acaba contraindo Essa doença Infelizmente Ela falou Que é bem provável Todos os gatos Da minha mãe Terem isso E todos vão morrer O que é muito triste Porque na verdade Eles já estão Já tá acontecendo Isso Minha mãe comentou Quando eu cheguei Que ela já perdeu Alguns gatos E que tem outros Que já estão Prestes a morrer Que não adianta Dar a vacina Porque eles já estão Com a doença A doença Ela ataca Totalmente o pulmão Ataca o sistema Imunológico Do gato Do animal A minha mãe Comentou comigo Que ela não quer Ver o Debino Sofrer Tipo Ele tá bem Agora Sabe Você olha pra ele Você não diz Que ele tem Doença nenhuma Porque ele parece Ser um gato saudável O pelo dele Nunca esteve Tão brilhoso Como tá agora Tem dias que ele Não quer comer Tem dias que ele Não quer comer Mas se você Comparar ele Com os outros gatos Da minha mãe Por exemplo Que estão muito Muito mais debilitados O Debinho Tá super saudável Só que essa doença Ela é silenciosa Você olha pro gato E você diz Que ele não tem nada Isso você só descobre Ao fazer o exame nele Bom gente Já tá escurecendo aqui Teve até uma gata Que pariu agora Ela também tá doente E ela acabou transmitindo Pros gatinhos E eles tão morrendo O que é muito triste Sabe Eles ficam com uma secreção Assim no olho Foi investigado justamente Por causa disso No Deb Que ele tava com uma secreção No olho A doutora achou estranho Aí ela falou Não vamos fazer o exame E aí foi feito o exame Porque das outras vezes Ele nunca tava Com essa secreção no olho E aí quando foi dessa vez Ele aparentou né Tá E aí foi aí Que ela decidiu fazer o exame Eu tô assim Um pouco mais tranquila Porque ele parece Tá bem Sabe Eu tava muito aflita Lá em São Paulo Quando a mamãe me ligou E me contou Mas aí eu vi ele agora E ele parece tá bem Aqui ele é muito 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 bem tratado Ixi E a minha mãe acabou Se apegando a ele também né Porque afinal de contas Ele mora aqui com ela O que? Uns 3, 4 anos E aí é isso Fica aqui meu alerta Pra vocês Sempre fazerem os exames Certinho Investigarem Infelizmente É uma doença É uma doença que não tem cura Ela só vai se agravando Mais ainda O animal vai ficando Mais debilitado E tudo mais Por isso que a veterinária Ela recomendou Que a gente aproveitasse Esse tempinho Que resta dele Que a gente não sabe Quanto é Pode ser Sei lá Dois meses Dois anos Enfim A gente não tem noção De quanto tempo O Debbie ainda tem O Debbie né E os outros gatinhos Aqui da mamãe Mas o que me conforta Mesmo É eu ter vindo pra cá E ver o Debbie Saudável né Digamos Ver que ele tá bem E tudo mais Faz eu ficar mais tranquila Com relação a isso Lógico que a gente Fica super preocupado E tudo mais Porque a gente não Ai meu Deus Faltou luz Misericórdia Cadê o neném? Olha o Debbie Tá aqui o Debbie O pelo nunca esteve Tão brilhoso Como agora Olha aqui A banha dele Balançando Né Debbie Ele já comeu Debbie Você tá com fome Quer comer Sachê Quer comer Quer Bora comer Hum Quer comer Bora comer Ó minha gente Ele comeu esse sachê aqui Que é pra gato castrado E a doutora até comentou Que ele só não tá mais debilitado Por conta da alimentação dele Que é rica Tem um monte de vitamina E tudo mais Ela até comentou pra gente Testar Dar ração pra ele Só que como ele já quase Não tem dentinho na boca Fica difícil pra ele comer Ele acaba passando mal Do estômago dele Aí eu vou colocar agora Quer sachê Tá com fome O bebê Tá com fome O nenenzão Ô meu Deus Olha aqui o rabinho dele Pra quem não viu Ó como é que ficou O rabinho dele Tinha um rabo compridão E aí teve que ficar assim Amputado Por conta da maldade Que fizeram nele Tá gostosa a comida Quer nem saber Né Debbie Essa ração dele É um sachê Ela é molinha A idade boa Pra ele comer Mesmo ele quase Não tendo Dentinho na boca Por isso que a ração Seria muito mais difícil Pra ele comer E além do mais Faz mal pro estômago dele Da estomatite dele Aí ele come Três sachês desse por dia Ele é castrado E tudo mais Então ele pode comer Né Debbie Dá um oi Debbie Dá Chega tá os pelos da orelha Tudo branco já Da velhice Minha gente Desculpa aí a iluminação Que já tá sem nada Basicamente Faltou luz aqui Pra cada uma mãe E aí já voltou E aproveitei pra finalizar O vídeo de hoje Né Eu ainda vou ficar mais um dia Aqui em Macapá Mas como eu comentei com vocês Eu tô bem mais tranquila De ver o Debbie Que ele tá bem Que ele tá comendo Que ele tá miando Enfim Fico mais aliviada assim Não esquece de você Se inscrever no canal Se você chegou agora E de me seguir lá no Instagram Também Arroba Jessica Sances Que eu tô te esperando por lá Um beijo pra vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau